O que é isso? Fala galera, beleza pura, tamo aqui pra mais um vídeo hoje Eu e o Ivan Zera vai pro shopping, no nosso poçante Calma aí que não encheu ainda não Calma aí, a galera toda aqui pra começar o vídeo Tu é doido hein velho O que foi? 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 Fala galera, fala O que foi? O que foi? O que foi? Não é treinamento, não é treinamento, é a corrida oficial Eita, vambora, vambora, vambora Vambora galera, mais um dia de pré-temporada aqui no CTW G21 Meu piloto delegado manda pra galera, é ou não é? Sim, é nóis Eita, aí é uma loucura Galera, cês não tem noção o tanto tá top aqui velho Tu é doido hein Ó o Ivan, o Ivan vai pro shopping É oficial, não é treinamento Esses caras é louco, filho Esses caras não é normal Ó o Chupeta, ó o Chupeta Segura o ônibus Vambora 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 galera Ei, topa a fumaceira que deu aqui dentro velho Tu é doido Tu é treinamento especial Renan esqueceu a moto dele aqui Ivan Falar nisso, eu tenho que andar na moto do Renan Que ele não andou Aí nós temos que só dar uma revisãozinha nela Uma só? Ia andar, você tem que treinar nela Eu falei que eu ia andar nela, eu vou andar Será que ela liga? Hã? Lógico que não velho Ah velho, tem motor Amarra uma corda aqui, ó Mostrar pra ele, homenagear ele Aí nós pegamos uma TTR aqui, ó E sai arrastando com ela Que eu tô achado aqui Meu Deus do céu Ivan de Deus Vambora Você desmontou a moto do cara, velho Vai o Mirão aqui Meu assistente TecnoFly, TecnoWorld, TecnoWay Vai agora Explicar pro delegado mais ou menos Como não dá cavalo de cavalo de cavalo Mas primeiro você precisava de explicar pra galera aí Como é que ele deu o pombo sem asa lá Ele fez assim Assim, assim E assim E olhou Aí ele não viu nada Mas Vamos falar igual o Rafael Primeira coisa O que que você faz? Você chegou na rampa Você entrou aqui Já dobra o guidão Garra aqui Beijinho no guidão Ave Maria, delegado Eu acho que o Mirão não gosta de você não O Mirão quer me ver arrebentado Mas se você não vai ter risco de cair O que eu acho Se ele conseguir segurar aqui Beijinho O Mirão não quer que eu volte pra sede Não, meu nego Faz isso que eu te falei Esse posicionamento Foca só nisso Esquece curva Esquece tudo Foca só em entrar mais bem posicionado Você caiu aquela hora Por causa do posicionamento Que você entrou no salto Agora que eu te coloquei Em cima da moto Você entendeu, não entendeu? O que que aconteceu? Você entendeu? Porque que é muito importante Você tá bem posicionado Em cima da moto O seu posicionamento É o que vai mandar E quando você vai saltar O que vai fazer a força É a perna Não é o braço Puxando a moto Beleza? Jogou duro? Capricha lá pra nós Você é uma loucura Mirão, como é que é? De novo a dica aqui Do salto Essa era só uma brincadeira A dica é aquela Que você mostrou Corrigiu o posicionamento Aprendeu a andar certinho Não vai ter risco De se machucar Esse mirão é uma loucura Ô galera Nós estamos com uma missão séria Aqui hoje Entendeu? Vou chamar Ivan! Ô véi O que que você tá abraçando Essa bota chilezenta? O menino ali Eita De quem que é a bota? Nossa Você tá abraçado Com a bota do cara Véi Porque tem azar demais Abraça a do Marjun Aqui também Esse Marjun é bonito também Nossa ele parece tipo Sei lá Parece o Ken né Da bonequinha da Barbie Olha aqui Ele tomou um chupão ainda No braço Tô é doido Eita Já se explica Eu vou te dar a oportunidade De você se explicar Ivan Corta o vídeo Corta o vídeo na hora Não corta não Não vai não Eu não sabia Ele é primo do Barbosa Eu pensei que você ia falar outra coisa Ele é... Clayton, e aí? Bora pular a mesa? Bora Seu pai me treinou um pouquinho mais cedo Como é que é o sistema de treinamento dele? Ele pegou uma inchada Me parou e falou Quem tá treinando agora sou eu Ave Maria Ivan Namorado A gente tem uma missão ali Qual? Fazer Alguém chorar hoje De que? De... Não De desespero Bora ali que eu já vou te explicar Bora Meu nem Não, era só ter saído ali O Xenon ganhou a moto Eu mostrei o vídeo dele ganhando a moto E tal pra galera Que moto? É porque você vai editar ainda Porque você não editou E aí galera O Xenon ficou muito feliz Que vocês viram que ele chorou No dia que ele ganhou a moto Coloca o vídeo de novo aí Pra vocês entenderem O Xenon ganhou a moto Tá meu nego Daí a parada é a seguinte Ele pegou E deu um probleminha na moto Porque caiu a corrente Quebrou a carcaça e tal Aí o Mirão falou Ah velho Essa moto que você comprou Não tá tão boa Que ela tá dando uns probleminha e tal E aí a minha ideia é o que? A gente pegar e colocar O pessoal falou Que óleo de freio No escapamento Dá uma fumaceira doida velho Não vai pegar óleo de freio E colocar no escapamento dele O que você acha? Pra ele desesperar Que vai sair uma fumaceira Ele vai achar que a moto Coitado dele O que você acha Ivanda? Minha ideia É legal né Fazer o moleque chorar Galera Galera Antigamente eu tinha uma loja Eu não sei se vocês sabem Agora se liga aqui Eu não sei se vocês se lembram Mas tava cheio de meião Aqui tinha 250 meião Olha aqui Sobrou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Mas já tá vendido já Aqueles ali são infantil Galera Então vamos embora pegar Nós vamos ter que gastar um óleo de freio aqui É do pequenininho Esse daqui ó Ah é mãe Nós temos que fazer Dá móvel ele Eu tinha ele Mas esse daqui é de freio? É de freio aqui É óleo de freio Bora levar lá Que a gente vai colocar Mas tem que ser escondido Tem que ser escondido E tem que pegar um funil eu acho Ele não pode ver É mãe Ele não pode ver Bora ali que nós vem com o Mirão Bora ali que nós vem com o Mirão Nós pede ajuda pro Mirão Ei Mirão Deixa eu te falar Que o Xenon ontem ficou meio chorando e tal Porque Por causa do negócio da moto dele né Que ela não tá tão legal O bichinho comprou a motinha Mas ela tá meio surradinha Com algumas coisinhas bestas né Dá pra arrumar de boa Só que como ela deu problema ontem Nós vai sacanear ele Tcharam Mano Na hora que ele parar pra descansar Aí nós vai lá e enche o escapamento De óleo de freio Não vocês não vão encher Encher não né Vamos Tudo aí Ah então não vai encher Encher Isso aqui dá pra pôr É 100ml pra cada Vai dar bacana Mano 200ml Tá Então a hora que ele vacilar Que ele der uma parada Só que nós tem que filmar colocando E depois nós filmamos a moto Beleza Eu vou deixar Vou botar em outro frasco Que vai ser tipo uma bisnaga Pra só chegar e espirrar É jogo rápido Ai você jogou duro então É só abrir e jogar dentro Não Porque lá Não é tão fácil É porque não tem que colocar Se for só na lã Eu acho que não esquenta Aí só vai ficar fedendo Tem que ser lá no cano Lá dentro do cano Tem que enfiar dentro do cano Esse mirão é moleque Ô xenon E aí xenonzinho E a motoca aí Agora hoje dá sob controle O mirão arrumou ali O preguenete Arrumou o preguenete Eita Aí você jogou duro hein Vambora Vambora então galera O chupeta tá ali ó Rapaz Esse homem é uma loucura Tu é doido Você é uma loucura chupeta É doido Chupeta na moral Você tem que treinar Pra você ganhar do Ivan de novo Você só anda perdendo Com o Ivan Vou explicar aqui pra você gente Você perdeu não Você tomou táxi Explica direito Eu também Confesso Esse mesmo é normal Mas você não me deu nenhuma aula Eu meti a cara sem saber de nada Desculpa Eu vou te ensinar Então foi mal Foi mal Foi mal Não semana que vem Semana que vem Você vai andar os dias Beleza Beleza Eu vou pedir revanche Então fechou então O povo tá muito me humilhando Eu não tô aguentando mais isso Vambora galera Aguentar Vamos ter que aguentar Eu achei que ia dar tempo Mas não deu né Mas jazinho vai dar certo Vocês vão ver só Ô meu nego Ficou sabendo velho O pneu do Xenô furou Furou Tipo assim A brecha que o sistema queria né É O que que nós faz agora? Vai vamos lá Fura o outro pneu também Vamos O Mirão vai remendar Aí na hora que ele voltar Já volta com a fumaceira Dois problemas Num dia só Não então tipo Aí já pode aproveitar E ir lá e já colocar Não 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 Acho que é melhor Se a gente for lá agora Que aí colocar Ah então bora Aí Mirão O que que você tá fazendo aí? Fazendo uma paradinha aqui né moleque Só dando revisão nas motocas aí Aí você jogou duro A revisãozinha básica né Pro moto do Do tal do Xenô É só arrumar o pneu Ele tá crente que eu tô trabalhando Com a moto dele Só que eu tô botando Um temperinho aqui Esse tempero aí é tipo Sazon Rapaz Eu sei que aqui a cobra vai fumar O Xenô tá bem ali ó Mas tem que disfarçar Ah vou ter que colocar mais um pouquinho Ele tá lá despistado Mas não dá nem ver né Mas vai ter que pôr no outro aqui também Com certeza né Só de boa né Mirão Olha ele lá conversando Mas aí Ivan E nós vai Já tentou fumaçar sempre a forma da moto Ave Maria O bicho vai ficar feliz agora ó Olha ele tá lá conversando Não tô nem imaginando Na hora que ele esquentar essa moto Esse Mirão Eu quero é tá longe pra ver Vou guardar a bisnaguinha ali Vamos voltar galera Agora é só esperar Cão doido É só esperar E o Mirão é foda velho Irmãos Vai ter uma moto aí 200 tempos Não vai ser nem dois tempos hoje De quem quer Eu não posso falar Você vai ver Só não comenta nada Que ninguém Eita galera Irmã Só pra deixar registrado Que você também faz parte Dessa sacanagem Do cara velho Você ainda chamou ele ali Ele do ladinho ali da gente E a gente Tchau Eu falei pra ele assim Ô na corrida Eu vou apostar Você consegue ganhar daqui piloto Sacanagem velho Vambora galera Que os meninos Já começaram aqui o treino E hoje a gente Tá treinando salto aqui Ó Salgurudó Moço céu O que que é isso? Esse é o que a gente fez velho Tá doido Passou direto O que que aconteceu? Hã? Tem treino? Cadê o Gleis amor? Ó Deixa eu te falar Cadê o Gleis amor? Olha ali Onde é que ele Eu encostei nele Do lado Do lado Acho que ele se emocionou Fala pro irmão aí Joga pra galera Vai Joga pra galera É nóis Jogou pra galera Jogou pra galera Como a moto E como a moto dele Tá dando muito problema A gente pegou E viu uma oportunidade A gente colocou um negocinho E ela vai fazer uma fumacinha No escapamento Coisa besta Não vai ser muita fumaça não Vai parecer uma chaminé só Aí beleza Quando tiver a fumaceira Eu vou parar ele E aí você Tipo assim Eu vou falar Nossa Xenon A moto tá com alguma coisa Algum problema Só que aí você vai pegar E vai chamar ele Vai falar Não meu filho Vamos parar com esse negócio Essa moto só tá dando problema Você não vai andar mais não Eu vou falar com seu pai Só eu e seu irmão Que vai andar Que ainda vai dar uma sacaneada nele Aí você fala Nossa não sei o que Você fala Não mas toda hora Você quebra a moto e tal Não vê jeito Não dá Melhor não é parar Porque senão né Pelo amor de Deus Aí ó Aí ó O trem quando é pra ser Então vamos deixar quieto Você joga o Big Game Pesa Galera Vocês não tem noção Do tanto que o psicológico dele Tá abalado Porque essa moto Deu problema ontem Agora vamos chegar aqui No offzinho E pá Bora gente Bora voltar Já lanchou Então bora Você vai comer Ou você vai andar Você não andou ainda hoje Agora de tarde andou E o que você tá esperando Pra ir andar moço Bora ver hein galera Você vai sair a fumaceira Mesmo ou não Eita Vai sair Vai sair Já conheço Galera Ele não tá sabendo de nada Véi Os caras é maus Véi Bora ver Ele vai vir Ele vai vir ali na reta Bora ali Olha já tá todo mundo rindo Já todo mundo bagunçando Moleque Falar nisso Eu já perdi minha Havaiana Segunda vez já Que a bicha Bora ver a chaminé Olha Maria Jogamos duro hein Calvão Aí tem pressão Parece caminhão da sulcão Eita e vai A moto da sulcão Véi Ei Rondônia E aí meu nego Eu vou colocar Como se eu estivesse filmando Você aqui Pra filmar ele aqui Mas e aí Fala aí Que que você acha Estão jogando duro Que que você não viu Olha só Ave Maria É porque eu tava explicando pra galera no vídeo Ele já tá com o psicológico meio abalado Porque a moto dele estragou ontem né Aí você entendeu Aí a mãe dele já tá sabendo da trolagem Daqui a pouquinho A mãe dele vai parar E ele vai falar Uai Olha essa fumaceira Que tá saindo na sua moto Aí nós vamos dar umas aceleradas nela Pra ver Aí ela vai fazer o maior migué Falar não meu filho E vamos vender essa moto Já deu tudo errado mesmo Manda só eu e seu irmão mesmo O dia que você quiser dar uma voltinha Você anda na nossa moto Tá jogando duro Não é que vai fazer ele chorar hoje A hora que ele vier a fumaceira Mas primeiro não abala o psicológico dele Eu vou falar Uai Xenão Não calma aí Vamos esperar esquentar mais uma volta Ainda vai esquentar Tem muita hora ali pra queimar Tadinho ele tá andando Todo mundo doiando Sacaneando o Xenão E ele de boa Na moto da sulcão É a moto da sulcão Ivan Olha que você desce Não ali ele só vai ver A hora que der uma parada Que ele vai ver Vou filmar Eu vou Liga aí pra mandar pro seu pai O vídeo Sua mãe pediu Ei Tadinho Olha aí ó Vai Deu ruim Nossa véi Não mãe Ei Tadinho Agora deu ruim Olha aí o jeito Tá fumando muito Não tava fumando assim Vou mandar pro Tadinho o vídeo Liga de novo aí Só pra ele ver aqui Liga de novo 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 Carvalho É mandar pro Tadinho Vê Não tem jeito não Como é que sai Aí Na hora que apareceu outra Tadinho É aí ó Tá meio estranho Porque essa dele não é top não Não é top não Vai ter que ter um É aí eu vou ruim que daí né Ó tanta coisa acontecendo Tá bravo Liga pra ele já Já aconteceu isso tudo Até agora Então vamos arrancar a câmera de ar e voltar Hã? Por quê? Você põe uma nova? Põe Não Dá de groja lá pra ele lá Então a minha nova vai ser banca Nossa senhora É do jeito que tá fumando aí É melhor encostar Porque Vibra a sua bota Não Vibra a sua bota Não Vai lá Quer pegar a bota Não Ô Loxerão Aí não Vai virar até vídeo do Youtube agora Moço Faz o seguinte Já anuncia seu vídeo aí Faz seu vídeo de aposentadoria Igual eu Igual eu me aposentei Não Tá saindo fumaça até agora Véi Tá estranho Você tá doido Ah tu faz a sorrisse não Tá É Mira é Melhor Devolver a moto né Você acha que dá pra devolver? Não Vai falar né Porque como é que faz? Deixa o senhor não Deixa não Não é pra tu treinar mais não Depois eu te mando o vídeo Que aí o menino vê o que aconteceu Porque é foda Tem pouco tempo A moto tá com quantas horas Que vocês pegou ela Olha Dizendo que tava com Não Xenon Mas desde o dia que você pegou essa moto É meu nego Olha aí ó Tipo O Xenon não andou tanto Tipo Foi desde o primeiro dia Olha aí ó E tipo É sacanagem Véi Pegar a moto Ela já Viu o jeito que ele entra aqui? Hã Desse jeito tem moto que aguenta não Você pode arrumar a moto zero pra ir Não Mas ela já tava fumando assim um pouco Não Mas era só um pouquinho Agora Olha aí Desliga o trem Desliga meu Só anda Só anda Você viu o jeito que ele anda aí? Não tem moto que aguenta não Não moço ele é acostumado com oitentinha 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 Vai pegar uma oitentinha Tem que mandar oitentinha pra ele O brabo é rasgado Mas aí a gente devolve É não Ah tem que vai dar Agora Qual coisa de tamanho Não sei se de tamanho vai deixar você andar ainda Você anda na outra Não Tá entrena Isso Vai ficar sem trena Mas ele deu uma pré-temporada Ele ofereceu na cama Tava com o pneu furado Parece que eu tava prevendo Eu ofereci ainda E a moto começou a fumar E presta não moço Não Ele vai estragar a sua também Mas você viu alguma coisa Tipo vibrando ou tal? Tava fazendo barulho Não sério agora O Mirão já é moleque né Ei Bora fazer o seguinte Uelton Não bora levar logo essa Não faz o seguinte Dá mais umas 5 voltas Topado Mão colada Se não Se ela fundir Aí você vem no quilo do ferro Se ela Parar de fumaçar Aí beleza Se não Aí para Ah entendi O que você entendeu? Colocar o olhinho Chegou Meu coraçãozinho Chegou Eita Bichinho tava magoado Você é uma loucura Chegou Eita Coraçãozinho Do Gennon Agora apertou Eita Gennon Vai Gennon Você é uma loucura Galera mais um vídeo Mais um vlog Eita Pumaceira louca Gennon 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 Você é uma loucura Você quase matou seu fim Mas valeu o vídeo Foi top E vanzeira É nóis Galera toda E Mirão Você também Como é que você não deixou ele sofrer Ele tava quase chorando já Mas ele é o meu Vídeo Que tá Tchau